A polícia militar de Sarandi prendeu um jovem de 22 anos na avenida Nova Aurora, esquina com a rua 12 no Jardim Novo Independência. Segundo informações via 190, o acusado estava efetuando disparos em via pública junto com um menor que conseguiu fugir da abordagem. Com Rodrigo da Silva, 22 anos, foram encontrados um revólver calibre .38 com 8 munições intactas. Ah, eu gosto de andar, mano. Agora é o seguinte, isto. Você estava sendo ameaçado? Nunca, senhor. Me beça a Deus, nunca. Chegou a efetuar disparo na rua? Não fiz, não fiz, senhor. Não fiz, te juro, cara, não fiz. Te juro. Você estava com outro rapaz? Não, não. Isto. É o menor. Você já tem uma passagem pela polícia por porte ilegal de arma? Sim, senhor. Você usa droga? Sim, senhor. Que droga, senhor? Maconha, senhor. Hoje você usou. Hoje? Sim, senhor. Tenente Frank, após denúncias, a polícia militar acabou abordando o elemento de posse de um revólver calibre .38. Sim, foi ligado para um 190, a pessoa informando que havia disparos de arma de fogo, especificamente na rua 12, Jardim Nova Independência. A equipe chegou no local e rapidamente constatou este indivíduo que portava uma arma de fogo. Um foi o confusão, um presidente, a polícia militar foi no final. Semana que havia-se deixado em maio de fogo, especificamente na rua, via a polícia militar. Não tinha uma arma de fogo. Não tinha uma arma de fogo, nem um cavo. Seu hônimo de fogo vai, pois, chama de fogo. Seu hônimo de fogo vai, pois, chama de fogo, chama o marinho de fogo é o marinho de fogo. Tchau, tchau.